Atenção ao resultado, quartos, segunda eliminatória, direto para a final. Quinto lugar, DJ Marques. Quarto lugar, DJ Bazin. Terceiro lugar, DJ Tchul. Segundo lugar, DJ Bulldog. E primeiro lugar, DJ R&B. Muito obrigado, não vou embora. Obrigado a presença, ao calor humano. Estaremos de volta em outubro para a grande finale. Divulguem, acessem o site, compartilhem com os amigos. Muito obrigado. E vai lá na esquina e torcem palavras como sempre. Somzão, casa alto astral. Valeu, DJ Ninja. DJ King, DJ da Mente, Tchalo, Cris, Coletivo Concreto. Obrigado. Essa é a primeira edição do Quartz Riscos e Batidas. Acesse a www.quartzriscosembatidas.com.br